Música Parcelamento de férias é uma coisa que foi muito divulgada desde o começo da lei, assim, é uma coisa que... Imagine vocês como a justiça do trabalho é prolífica. Alguém fez uma pesquisa, identificaram 78 entre artigos, incisos, parágrafos, dispositivos que tratam só sobre férias na CLT. Como é que vem aquele nosso amigo empresário japonês para um país em que só férias... Aliás, ele não tem férias lá, agora já estão instituindo. Mas, normalmente, o japonês, se ele tirar uma semana de férias, ou 15 dias, parece que é o máximo que já chegou lá, é muito. Eu não estou entrando no mérito aqui. Eu gosto de férias. Eu gosto. Eu estou só colocando o absurdo da situação. Você não podia tirar férias e... Até mesmo que houvesse a conveniência do empregado e da empresa, você não podia parcelar além de dois períodos. Mesmo assim, o empregado com mais de 50 e menos de 18 não podia. O que eu nunca entendi. Porque é justamente... Qual o problema? Quer dizer, eu tenho mais de 50... Não poderia... Eu gostaria de ter dois períodos de férias até, né? Para você descansar mais. Eu acho que você não... A não ser que você vá viajar para muito longe e você tire um mês. Mas você não podia fazer isso com a margem de segurança, né? Você... Muitas empresas, eu vi, seriam autuadas por isso. E agora, você pode parcelar as suas férias em até três períodos com essas regras de... Com essas observações. Nenhum deles poderá ser inferior a 14 dias e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos. E também isso deixa... Isso vale para menores de 18 e maiores de 50.